Neste vídeo vamos ver quanto é 13 menos 6. E como sugestão, vou-vos colocar aqui duas molduras de 10. E agora vamos representar este 13. Então, se cada uma destas molduras tem 10 caixas, eu vou ter aqui 10 caixas. Portanto, 10 destes 13 já estão representados aqui. E agora vou colocar aqui mais 3. Então, se quiserem, parem o vídeo e vejam quanto é que dá esta subtração. Muito bem. Então, se a 13 nós tirarmos 6, se fizermos 13 menos 6, nós temos aqui estes 13. Nós vamos tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiramos 6. E quantos é que sobraram? Quantos é que sobraram? Sobraram todos estes. Todos estes aqui. Quantos é que eles são? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobraram 7. Então, 13 menos 6 vai ser igual a 7.